Muito bom dia! Tô aqui a caminho da TV Alterosa pra te fazer companhia daqui a pouquinho e ó, de ônibus que voltaram a circular com 100% da capacidade da frota depois de 9 dias de paralisação todos os detalhes eu explico pra você daqui a pouquinho na Alterosa em Alerta 1ª edição a partir de 11h30 Alterosa em Alerta 1ª edição Oferecimento, Oficina da Mata Elétrica, Mecânica e Ar-Condicionado Nacionais Importados Faça seu orçamento 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 Faça seu orçamento